O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No início da semana, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética emitiu um diagnóstico que impedia a região sul do estado a participar do leilão de energia no país. A notícia foi mal recebida pelas empresas que têm intenção de investimento, o que logo gerou reação do setor político no estado. Na verdade, nós tínhamos esses dois parques aptos, com licença ambiental, tudo preparado para entrar no leilão. Nos atrasa no mínimo em um ano, naquela chance que a gente tem de dois empreendimentos, um de 150 megawatts e outro de 200 megawatts, que possam entrar no leilão e competir. Infelizmente, o governo resolveu tirar o Rio Grande do Sul, com um lobby dos outros estados dizendo que aqui não existem ligações próximas. E o nosso município está numa posição privilegiada a 18 quilômetros da rede. Então, não confere essa alegação. Fomos procurados para as duas empresas, a prefeitura foi procurada, é claro, para fazer a parte política, e a parte política já foi feita, em contato com os nossos senadores, com os nossos deputados, e estão revendo essa situação. Então, estamos na expectativa. A expectativa é que se adiante e que o Rio Grande do Sul possa participar desse leilão. Participando, nós adiantamos em um ano a chance de termos aqui uma nova roda aí, tocando o nosso futuro. Segundo o secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, a tendência é que até o final de semana, os dois órgãos tenham uma resposta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho